Oi gente sejam bem-vindos a mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de uma flor utilizando a fita de gorgurão número 9 e a gente vai estar precisando de 5 pedaços e cada um vai estar medindo 8 cm vamos selar todos os lados deles tanto de um lado quanto do outro em todas as peças e vamos fazer assim vamos dobrar ao meio essa parte assim e prender com alfinete essa parte fazer a mesma coisa e também prendo com alfinete vai ficar assim eu vou estar fazendo esse mesmo processo nas outras fitas e aí 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 pronto depois que alfinetei todas as peças eu vou vim com agulha e linha na mesma cor da fita e vou começar a alinhavar e aí e aí e aí o e aí e aí e aí e aí e aí o sexto ponto também tem que ficar por trás vai sair aqui atrás Aí, eu puxo a linha. Vou dar o primeiro aqui, por trás, na mesma altura em que esse daqui saiu. Eu vou dar um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aí, o sexto, lá de cá, tem que sair por trás da mesma forma que o primeiro iniciou, deixando mais ou menos um milímetro de distância. Tiro os alfinetes e puxo a linha. Vai ficar assim, gente. Aí, essa pontinha daqui de trás, eu vou cortar essa ponta da fita e selar. Que essa parte vai ser a parte de trás da nossa flor. E essa daqui vai ser a frente. Aí, eu vou fazendo esse mesmo processo nas outras fitas agora. Primeiro ponto por trás, dois, três, quatro, cinco, e o sexto sai atrás. Parte de cá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Tiro os alfinetes, puxo, essa pontinha de trás da fita, essa pontinha daqui, eu vou cortar e selar. Pronto. Nossa segunda pétala já está pronta. Vamos para a terceira agora. Vamos estar fazendo esse processo em todas as peças. Vamos para a terceira agora. Vamos para a terceira agora. Estou aqui colocando a minha última pétala. Vou puxar essa pontinha de trás. Eu corto e selo. Vou pegar o nozinho do início. E vamos dar três nozinhos juntando todas elas. Um, dois, três. E já dei um. Dois. Três. Vou dar mais um para reforçar. E corto a linha. Nossa florzinha. Nossa florzinha vai ficar assim. Quem quiser pode estar colocando um botão, um chato. Eu vou estar colocando esse aqui. E colando. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like aí para mim. Quem não é inscrito no canal, se inscreve. Ativa o sininho. Toda vez que eu postar conteúdo novo, vocês serão notificados. E é isso. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.